Na Galeria Casa Blanca, no Rio, realiza-se uma exposição de quadros de Aldemir Martins. Nascido no Ceará, ele vive há muitos anos em São Paulo. Tem exposto poucas vezes no Rio e a atual mostra reúne obras selecionadas na produção dos últimos 15 anos. Os críticos reconhecem que poucos artistas no Brasil atingiram o nível técnico de Aldemir. A coerência que se percebe no desenvolvimento temático, como na evolução técnica, marcam a fidelidade do artista ao seu apelo visual. A CIDADE NO BRASIL